Fala aí galera, bem vindos mais uma vez aqui ao seu canal da Construção Civil Dicas do Fred aqui no Youtube Vamos lá, hoje eu vou dar uma dica muito rápido para vocês, deixa eu tirar um pouquinho a máscara aqui para melhorar a nossa comunicação Aqui eu estou com uma parede que foi feita uma textura em grafiato, que é uma textura arenosa, ela fica cheia de risquinhos Foi muito utilizado, inclusive bem bacana, mas foi muito utilizado aqui na minha região em São Paulo, na região do ABC, na região sul de São Paulo Foi muito utilizado no final dos anos 90 e durante todo o período dos anos 2000, foi muito utilizado mesmo, virou febre isso daqui É bacana, é resistente, só que não está mais na moda, então a gente vai fazer a reforma de um apartamento e o pessoal resolve tirar Então como é que a gente faz para tirar? Isso daqui é uma área de um painel, por isso que você não vai ver o grafiato O grafiato está nessa parte da parede e está numa outra área muito grande ali que a gente já está tratando a parede para poder alisar, para poder aplicar a massa corrida Vou mostrar para vocês agora rapidinho, o Kaique que é o profissional que está fazendo o serviço ali Vai desenrolar um pedaço da preparação para vocês verem, eu vou mostrar aqui essas etapas, são muito simples Vou gravar esse vídeo só para mostrar como que você pode fazer o preenchimento dessas lacunas aqui Desses riscos que estão muito profundos Se você for preencher esses riscos aqui direto com a massa corrida, vai dar muito trabalho A massa corrida você vai ter que aplicar umas 3 demãos antes de começar a fazer a primeira lixação Para tratar, aplicar novamente e fazer o acabamento No mínimo 4 demãos onde você aplicaria 2 Se você utilizar a aplicação de algum produto para preencher, um produto um pouco mais grosso para preencher Esses espaços, essas lacunas que estão aqui, antes de entrar com a massa corrida vai ser mais fácil Você tem duas opções, você pode utilizar uma textura que é chamada textura designer Que ela é um pouquinho arenosa, só que mesmo com a textura designer você vai ter que aplicar umas 2 vezes Eu já fiz isso com textura designer, dá para fazer, mas você vai ter que aplicar umas 2 vezes Ou você pode utilizar também uma argamassa, essa que nós estamos utilizando aqui É a AC3 da Fortaleza, Overcall É uma argamassa AC3 Fred, eu não quero comprar AC3, o que você pode fazer no lugar da AC3? Usa AC1 com Bianco, um Bianco ou algum promotor de aderência, qualquer um deles Mas se você utilizar, nesse caso como a gente está fazendo aqui, a utilização da AC3 Você consegue fazer direto, vai lá Kaique, o pessoal vê Tem segredo nenhum gente, qualquer um que trabalha com construção vai dar conta de fazer Você vai aplicar e espalhar como se está espalhando a massa corrida Só que você vai perceber que ela vai consumir um pouco mais Você vai aplicar usando a mesma técnica da aplicação de massa corrida A diferença é aquela ali, você vai perceber que ela está consumindo um pouquinho mais de material É um serviço rápido, a gente começou aqui, tem 20 minutos nessa parede Deixa eu falar para vocês desse pedaço aqui também, uma coisa muito importante Na hora que você for começar a fazer a preparação da parede É importante você verificar se tem partes soltas A textura grafiata tem uma resistência, uma aderência muito boa Mas às vezes acontece o que aconteceu aqui, tinha uma parte solta Eu verifiquei pessoalmente toda a parede, só passando a mão na parede você vai perceber Percebeu um sonzinho de placa descolada, de placa de textura descolando a parede A gente chama de desplacando da parede, arranca, retira Aí eu retirei aquele tampo ali todinho Aquele ali eu vou fazer um preenchimento com a massa um pouquinho mais dura para ficar tudo plano Só vim até aqui porque esse pedaço como eu falei para vocês Tinha um painel de TV e ele não foi aplicado a textura Somente naquela área Então a gente vai rodar, tem textura em cima A gente vai finalizar a aplicação dessa textura aqui Até a parte de baixo, até o rodapé Para depois fazer a colocação das tabicas e das ferragens para o drywall Se eu colocasse as tabicas primeiro, eu ia ter todo um trabalho embaixo da curvinha da tabica ali Parede, sabe a parede aqui Aí sai da parede, tem a chapa da tabica saindo da parede E vai ficar um espaço aqui Para eu fazer um tratamento e preencher ia dar muito trabalho Então a gente resolveu fazer esse acabamento primeiro Então o Caicão já está ali aplicando a argamassa C3 Depois de aplicar a argamassa C3 A gente vai dar uma quebradinha de lixa Com uma lixa para ferro número 80 Que é essa lixa aqui, que a gente está usando na lixadeira Que é essa lixa aqui Estou usando uma lixa 80 aqui A gente corta os quadradinhos para usar nessa lixadeira Essa lixadeirinha aqui, quem está trabalhando com ela é o Estevão Estevão está com a lixadeira lá fora Fazendo umas preparações de parede Então a gente aplica a primeira demão Amanhã a gente dá uma quebrada muito rápido com a lixadeira Já aplica uma demão de massa corrida Vou gravar um vídeo mostrando para vocês a aplicação de massa corrida Na parede, massa rolada Que é muito rápido Você pega um rolinho cabelo de anjo, um rolo de espuma De cabelo de anjo é um pouco melhor Aplica a massa corrida Na parede como essa aqui Você pode aplicar na parede inteira Ou você faz metade da parede Se você tiver um pouquinho de falta de experiência No espalhar com a desempenadeira Você aplica com o rolo Metade da parede como se estivesse colocando uma textura E depois vem alisando Vou mostrar para vocês como é que faz Tá bom? Então, este daqui é o sistema que a gente utiliza Para poder preencher esses riscos Do grafiato Depois do preenchimento Lixa, depois massa corrida E vai ficar uma parede pintada Que é um show Este aqui é aquele apartamento que a gente está reformando Vocês vão acompanhar todo o serviço aqui naquela cozinha Este aqui é uma área aberta Sala, cozinha Vai ficar show de bola Vou gravar para vocês Neste apartamento Aplicação De massa corrida Nas paredes Com duas técnicas diferentes A colocação do forro Vou mostrar tudo Vou mostrar tudo Sobre a infraestrutura de elétrica Que vem antes do forro Muita gente não faz Com conduíte Com eletroduto E não mostra Vou mostrar para vocês E depois eu vou mostrar Todo o processo de pintura De iluminação De revestimento cerâmico De porcelanato Tipo régua Que a gente vai usar aqui De 20 por 1 em 20 Um porcelanato bem bacana Tá bom? Então aproveita essa bolinha Que está aparecendo Clica para se inscrever No nosso canal Escolhe um desses vídeos E boa jornada aí no YouTube Valeu Até a próxima